Um abraço, minha gente! Hoje é segunda-feira. Estamos a menos de 72 horas de um dos jogos que vai chamar mais atenção no Brasil inteiro. Claro que hoje você entra nos sites dos jornais, rádios, televisão, dos outros estados, tem sempre uma linha a respeito da decisão, dos jogos decisivos, digamos assim, Atlético Cruzeiro, Copa do Brasil, versão 2014. A torcida só fala nisto, né? Agora, infelizmente, não é da maneira que a gente sonhava. Não é, porque os dirigentes, não sei o que tem na cabeça, não sei. Porque tempo para conversar, para dialogar, para decidir, todos tiveram. Mas a decisão está deixando as duas torcidas, a decisão tomada, mais até, para ser franca, honesta e aberta, como somos aqui respeitosamente, mais tomada pelo presidente do Atlético, o Alexandre Calil, deixando a torcida um pouco chateada. Claro que nunca nada é 100%, nada tem unanimidade. Porém, vamos ter um clássico aí, dois clássicos, com 10% para a torcida do Atlético, 10% para a torcida do Cruzeiro. O que muda isto no resultado do jogo? Por que não fazer o jogo de uma torcida só? Já que, infelizmente, a nossa Polícia Militar, a quem respeito muito, é a melhor polícia do Brasil, dos estados, é outro estado que tem maior competência, mas deixar por conta da Polícia Militar não vai dar conta de fazer uma divisão de Atlético Cruzeiro, nem aqui, lá no Mineirão. Porque todo jogo acontece o problema, tem gente presa que vai preso, fica 10 segundos, 20 segundos, uma hora preso, daqui a pouco está na rua e nada acontece, parece que não tem carteira de identidade para ser identificado e não permitir. Agora mesmo, esse jogo Flamengo e Atlético teve uma confusão muito grande com os torcedores do Flamengo, foram presos. Aí eu vi lá o Militar, o Coronel, se não me engano, dizer o seguinte, não, a torcida do Flamengo, a torcida X, que eu não estou me lembrando o nome, não poderá entrar nos jogos mais no Mineirão. Mas na torcida X, guarda a faixa, os componentes da torcida X entram, aqueles mesmo que fizeram confusão, que bateram, que brigaram. Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, quarta-feira agora, primeiro jogo da decisão, 2.300 em Nulos Redondos. Ingressos para a torcida do Cruzeiro. 2.300 e 3. 2.300 e 3. Lá no Mineirão, no dia 26, 6.306. Que diferença vai fazer isso para a torcida do Atlético? Gente, deixa só a torcida do Cruzeiro aí, deixa só a torcida do Atlético aí, já que não temos competência para dividir e para fazer com que ambas as torcidas se respeitem. Afinal, nós somos seres humanos. Mas também, você sabe, na torcida tem louco e louco para tudo, né? Muito bem. Foi uma rodada boa esse final de semana. Infelizmente, o América empatou contra o Icasa em casa. Não foi um bom resultado, o América sonhando em chegar no G4. O Boa já está no G4 hoje, né? Merece, o Boa merece, é competência, merece ir para a Série A. Venceu fora de casa, né? Venceu fora de casa. O Boa está fazendo a belíssima campanha. Série B. O Atlético, com o time reserva. Que fase que o Atlético vive? Que fase que vive o técnico Levy Cup para a Vassal? É, beleza. O homem encara, põe, né? Ele está em uma fase tão boa que ele mereceu tirar foto, inclusive, com as minhas duas netas aqui de Belo Horizonte. O Calil ou o Levy Cup? Levy Cup. Também? Maria Tereza e a Ana Flávia. Olha só. Lá no restaurante lá do Uruguaio, lá. Francisco. Do Chico, do Chico, lá. Entendeu? O Flavio encontrou com ele lá ontem. Lá no Parrilla. Parrilla, de Mercado. É, encontrou com ele lá ontem e tirou a foto lá com as duas menininhas, que eu adoro. São duas lindas. Ele viu o quanto que elas são bonitas. Ah, vovô apaixonado, hein? Só não foi melhor zagueiro que você. Ah, não. Esse não. Muito bem. Ele pode ser um avô igual. Igual, é. Zagueiro jamais. O Cruzeiro aqui ontem sofreu um pouco, uma distração, uma furada. Acontece? Acontece. Mas aquilo é que falta de ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado. Embora eu, se fosse o técnico Levy Cup, colocaria o Bruno Rodrigo como titular nos próximos jogos. Porque acho ele o melhor do que a questão que tem lá. Claro que também sem ritmo. Mas enfim, temos muita coisa para comentar. O Atlético voltou ao G4. Gente, futebol mineiro está mandando, hein? Está mandando. Está todo mundo do Rio e São Paulo está vindo para cá para fazer esse jogo de quarta-feira e depois do dia 26. Vamos aproveitar e dar uma demonstração de que nós somos capazes. Daqui a pouco vamos falar sobre a arbitragem, mas antes quero chamar a Adriana Ferreira. Isso mesmo. Se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse, arroba jogadadeclasse.com.br, através do Twitter, arroba jogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com barra programa jogadadeclasse. E quando você não puder assistir pela sua televisão, é só acessar o site www.jogadadeclasse.com.br, link ao vivo que você consegue nos acompanhar. Ok, então vamos rapidamente colocar na tela aqui resultados, classificação, para que a gente fique à vontade na hora do comentário, sabedor, os sabedores, todos nós, em qual posição está, qual clube, para a gente poder comentar em cima. Na tela, por favor, no sábado, resultados. Primeiro, o Atlético venceu lá em São Paulo, no Apacaembu, o Palmeiras por 2 a 0, Coritiba venceu o Fluminense por 1 a 0, Botafogo perdeu mais um em casa para o Atlético Paranaense por 2 a 0. Jogo em volta redonda, viu? Jogo em volta redonda, o Botafogo não sabe mais aonde jogar. Todo lugar que ele joga, ele perde. É, tá danado. Esporte 2, Flamengo 2. Flamengo ganhava de 2 a 0. É, aí o Esporte teve um gol de impedimento horrível. Um resultado ruim para o Cruzeiro, Vitória 1, São Paulo 2. Uma falha do zagueiro do Vitória, idêntica à do Bruno Rodrigues. É, o cara voltou a bola, jogou no pé do... É, mas o cara escorregou isso. O cara escorregou, é diferente, é diferente do Bruno Rodrigues. Ele escorregou, o Bruno Rodrigues foi falha mesmo. Agora, o time do Vitória perdeu os 30 gols. Bom, Grêmio 4, Internacional 1. Com muita confusão. Muita confusão, mas... Caiu até a parede lá na arena do Grêmio. Mas no final das contas, deu tudo certo. O Grêmio, com o técnico Filipão, fazendo ontem 66 anos. O Figueirense venceu o Chapecoense por 1 a 0. O que mais? O Corinthians venceu o Santos por 1 a 0. O Cruzeiro venceu o Criciúma por 3 a 1. O Goiás meteu 3 gols no Bahia. Esses foram os resultados. O Henrique do Palmeiras continua com 15 gols. É o artilheiro máximo. Correndo atrás dele, tem o Fred com 14. E o Marcelo Moreno, que fez um gol ontem, também com 14 gols. Com 13, tem o Barcos do Grêmio, que parou de fazer gols. Nas últimas rodadas. Classificação. Em primeiro lugar, ainda com 5 pontos à frente. Cruzeiro, 67. Segundo, São Paulo, 62. Terceiro, Grêmio, 57. Em quarto, o Atlético, 57. Em quinto, o Corinthians, 57. A diferença está em número de vitórias. E saldo de gols aí. E saldo de gols. Exatamente. Virando a página, por favor, para terminar. Vitória. Os quatro últimos colocados. Vitória, 34. Botafogo, 33. Bahia, 31. Criciou a 30. É difícil você afirmar que o Botafogo vai cair. Mas a tendência é que de Botafogo para baixo, a gente já possa apostar, hein, Branco? A tendência é que fique esses quatro mesmo. Até pelos jogos que eles têm aí. Curitiba e Chapecoense deram uma distanciadinha assim. Por esse final. E o Botafogo, como o Flávio falou, o Botafogo não tem casa para jogar. Não pode jogar no Maracanã, que se jogar lá, a renda é retida para o Joel Santana, que está com uma ação contra o Botafogo. É muito complicado, o salário atrasado. Eu hoje visitei o meu amigo Regis Souto, que está ligado, vê o programa diariamente, quando é de dia, na hora do almoço, ele assiste à noite. E ele é botafoguense doente. Ele falou comigo, Orlando, eu gostei, eu estou preferindo que o Botafogo caia. Para tomar um jeito, tomar vergonha, no ano que vem, voltar diferente, ganha a Série B, se possível, e volta a Série A com competência. Porque se voltar na sorte, ganhar um joguinho ali, fica lá em 15º, 14º lugar, chegando que vem, vai repetir a mesma coisa desse ano. Pois é, e o futebol do Rio de Janeiro, o futebol não há decadência tremenda, né, Xará? Quem viu o futebol do Rio de Janeiro, você vê, o Vasco está lá, lutando para se classificar na Série B, o Botafogo caindo, o Flamengo ainda. Tenta buscar ainda a vaga na Série A, porque tem chance de cair ainda. E o Fluminense, que é o melhor deles ali, acabou perdendo para o Curitiba. Ou seja, o futebol do Rio de Janeiro, o ano que vem, ninguém na Libertadores. O Rio de Janeiro, que já foi governado pelo Negrão de Lima, hoje é governado pelo Pesão. Aí é duro, hein? Entendeu? Então, você chega, por exemplo, o Botafogo, o Carlos Botafogo, há quanto tempo, tem quase um ano, mais de um ano, e que o estádio dele está lá, porque caiu um negócio lá qualquer, e eles não conseguem recuperar. Engenhão. Engenhão. Então, ele fica sem piso, sem pouso. Entendeu? E outra coisa também, terrível, né, é essa história de você jogar em Volta Redonda, jogar em Macaé, Magé, sei lá como é que chama, aqueles lugares todos, você vai variando, você não se acostuma ao campo de jogo nenhum. Você não se acostuma a nenhum campo de jogo. O Botafogo não tem jogo em casa, né? Não tem jogo em casa. Só tem jogo fora. É, na verdade, tem que levar em consideração a questão do engenhar. Muito bem, nós temos dois minutos ainda, eu quero colocar a questão, para depois a gente ver os melhores momentos, a vitória brilhante, belíssima do Atlético, com competência diante do Palmeiras, time reserva, apenas o goleiro era titular, o Cruzeiro também, ontem, no final das contas, prevaleceu a sua categoria, venceu, mas enfim, começar pelo Flávio Anselmo. Essa é a decisão do Calil, que antes tinha feito uma promessa, depois o Flávio Cavalho vai falar sobre isso, e voltou atrás. 10% apenas, se é a favor ou contra? Absolutamente contra, isso aí é uma falta de senso, uma falta de bom senso, entendeu? Porque você vê o seguinte, eu se sou torcedor, não iria ao estádio. Se eu sou um torcedor do Cruzeiro e iria ao estádio com 10% só lá dentro, aquela massa toda contra mim, não vou. E a mesma coisa do lado de cá, a massa cruzeirense toda, o outro com 10% lá no cantinho isolado. Isso aí, como disse, parece que a tendência é muito maior para que haja uma confusão, porque o mais forte vai achar que pode engolir o mais fraco lá dentro do estádio. É uma besteira, é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Futebol é feito no estádio grande, como esse foi construído, para ser jogado por dois times com duas torcidas. Agora, se não tem competência, não se estabelece. Vai lá, manda o exército colocar a gente no meio lá, entendeu? A polícia civil ou qualquer outro. Se a polícia militar não pode fazer isso. Orlando, eu vou tentar ser um pouquinho mais justo, vou colocar essa culpa na diretoria do Atlético, porque o Calil falou em nome da diretoria, que ele ia fazer uma reunião, ele não falou eu, Calil, decidi. Eu com a diretoria decidimos. Eu acho que foi uma decisão errada, porque com o palco com o Mineirão, acho que a torcida do Atlético tinha o direito de ir com mais número de gente, acho que tinha que ser de torcida, duas torcidas, do meu ponto de vista. Dois jogos com duas torcidas, 50% para cada lado, eu acho que seria uma grande festa. A polícia tem todo um aparato para poder conseguir fazer isso. Então, para mim, isso ainda não deu para engolir. E depois, se eles não brigam lá, vão brigar lá fora. E acho que o Calil decretou um estado de calamidade fazendo uma coisa dessa, porque se o Atlético ganha esse título no Mineirão, seis mil torcedores fazerem uma festa lá, isso vai ter um grande problema. A mesma forma, o Cruzeiro ganhou no primeiro jogo no Independência. Ok, estou em cima da hora aqui, daqui a pouquinho, Flávio, você emite sua opinião muito importante, queremos saber. Só lembrar vocês, que a gente sabe, a gente adora ir lá na Churrascaria Farroupilha Grill, porque é a maior, a mais bonita, a mais gostosa de BH. Churrascaria Farroupilha Grill, em dois endereços, lá no Mineirão, em frente ao Mineirão, na Abrarão Caram, lá em cima, no pico do morro, na hora que você avista o Mineirão, à direita está a Churrascaria Farroupilha Grill. E aqui no bairro de Lourdes, um pouquinho acima da sede do Clube Atlético Mineiro, no Olegário Maciel, 18-01. É tudo de bom, Churrascaria Farroupilha Grill. Rápido intervalo, a gente volta.